Pessoal, nós estamos aqui, vamos fazer um negócio diferente hoje Bora Vocês vão acompanhar comigo ao vivo, sem edição, sem cortes Nós estamos aqui na Praça do Seu Pedro, Passa Canárias Aqui na Vila Formosa Nós vamos fazer um tour Vamos lá, vamos ver como é que ele tá Tá vendo umas cocadinhas dele ali, ó? O Guilherme, você sobrou alguma pra gente comer? Ah, espero que sim, né, Guilherme? Nossa, tá com... Bora A fuma, como faz muito barulho, Guilherme, você coloca mais perto da cara dele, hein? Tá bom Será que a reforma lá tá andando? Ah, espero que sim, né? Eu acho que tá, que o Rosial Viva mandou mensagem pra mim aqui Então, bairro que a casa dele tava difícil, hein? A criação toda vai ter que trocar, tava tudo podre E o fiso também com buraco Chegou o homem das cocadas, as cocadas mais famosas do Brasil Olha aí Como é que você tá? Tudo bem, meu chefe Saudade de você Olha o povo, estamos ao vivo aí, ó, ao vivo na internet Quantas pessoas estão assistindo o seu Pedro aí? Fala pra ele, 500 pessoas só 500 pessoas, seu Pedro 500 pessoas também nos seus cocadas Ah, é E aí? Olha, tem uniforme agora, olha o povo Olha o uniforme do seu Pedro E aí, seu Pedro? Fota de perto de um... Fota de perto de um pessoal, ó 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 Receita de mãe Que foi a receita da sua mamãe, né? Fota de perto de um pessoal, ó Quer dizer, tinha uma coisa Aqui também, olha aqui A frase A frase Na vida o mais importante não é o que você tem Mas sim o que você doa Compartilhar amor e enriquece a alma Corrente do bem Corrente do bem Nossa, né, que bem aqui Legal, mas... Quem é o telefone? Esse cara tá chegando Olha o telefone dele Tá todo chique, hein, cara? Toda semana eu telefone novo, Alex Toda semana eu venho aqui e ajudo o seu Pedro Agora, olha que chique que tá a barraquinha do seu Pedro Ó Tem plaquinha agora Olha isso E as cocadas As cocadas, seu Pedro Você guardou a minha, seu Pedro? Guardei Tá guardada a minha cocada, seu Pedro? É Eu vou pegar uma aqui, meu Aqui, ó Pra o pessoal ver Gente, a cocada mais extremada do Brasil Seu Pedro, você... Na vez que eu te conheci Você lembra que você ficou me devendo de me ensinar a fazer essa cocada, né? Lembro Você lembra, né? Promessa é dívida, hein Promessa é dívida Você tem que me ensinar essa cocada aqui como é que faz Mas eu vou ser antiga, Alex Ah, é? Eu ensino Eu vou ser antiga Você tem que ensinar, mas eu não sei fazer, olha aqui, ó Mas não pode filmar Não pode filmar pra fazer um segredo? Ó É cremoso, hein? Cremoso, hein, Miguelzinho? Top Bom, não, maravilhoso Bom, não, o mel É o mel Como é que tá as vendas, seu Pedro? Tá vendendo bem, graças a Deus, a vocês Eu não te vejo mais aqui Seus seguidores vêm buscar Ai, eles acabam com a minha cocada Você nem sabe a notícia que eu tenho pra dar pra vocês Qual? Eu comprei uma escova Coloquei no lugar da pedra do esmeril Pra limpar o coco, ó Não uso mais pacão pra limpar o coco Só pra quebrar ele, pra rolar Nossa, você passou, rapaz Pra ser com sua vida E coadir mesmo Pra que a gente ensinou essa dica? Você e quem? Isso daí foi, que me falaram pra mim, né? Ó, você tem a pedra Com a pedra não dá pra trabalhar Mas com a escova dá É um colega mesmo Eu não vou experimentar a escova Eu vou experimentar Aí eu comprei a escova, 61 real Caramba, seu Pedro É Coloquei essa É uma beleza Um beijo pra todo mundo que tá assistindo aí Pra quem não sabe, ó Um beijo pra todo mundo Tô comendo a cocada aqui Pra quem não sabe, o seu Pedro Limpava 40 coco Num facão Pei, 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 pei O dia inteiro pra limpar o coco Só E o risco? E o risco de perder um dedo? É Tá, tem nada no dedo aqui, pei Agora você colocou uma escovinha no esmiril Esmiril E ele limpa o coco O coco Diferente Qualquer hora vocês vão gravar lá Pra mostrar pros seguidores de vocês Vão gravar Mas pessoal, imagina a tapa pra limpar o coco A gente vai na casa dele E falar em sua casa Como tá a casa do seu Pedro hoje em dia, seu Pedro? Tá indo, né? Tá fazendo Tá fazendo tudo lá, de acordo lá Falta começar com o piso, né? Porque o contrapiso já fizeram Já fez a fiação Falou que a fiação tava tudo podre, não é verdade? Não, não chegou nem o fio lá ainda Não chegou o fio? Mas falaram que tava tudo ruim Vamos trocar os fios, então? Tá, tudo ruim Tava tudo ruim, né? Tudo ruim, certo O Rosial não tá mentindo pra mim, não Mas senão a gente pega ele na porrada É, não O Rosial é da gente, né? Você gostou do Rosial? O Rosial tá ajudando meu também, né? Nossa, Zobel, tá muito bom isso aqui Então come mais Tem mais aí Não come mais Não? Tem mais também Eu tô tentando fazer dieta Se a Naiveu comendo isso aqui, eu tô ferrado Leva pra ela Você tá trabalhando Você tá trabalhando Na terça, a gente vê queixo Você não tava? Você tá um dia assim, já não? É, mas às vezes, Alex Eu trabalho muito Quando eu tava limpando um pouco Agora vai dar pra vir mais vezes Se Deus quiser Vai dar pra vir mais vezes Ele quer Deus quer Entendi, porque antigamente Você demorava muito Agora, como você colocou esse sistema novo Você vai conseguir vir mais vezes Agora, você até investe um dia assim, um dia não Eu vou conseguir vir E agora, você tá vendendo quantas cocadas por dia, seu Pedro? Uma média de 90 cocadas 80 É muita cocada É muita cocada Porque eu vendia 20, vendia 25 Às vezes, chegava a 30 Você lembra que quando eu falei pra você Na primeira vez que eu te vi Você falou assim pra mim Você tá filmando? Eu falei Tô, porque você vai ficar famoso E suas vendas vão dobrar Foi Você lembra? Não falei? Levo, levo Deu certo? Deu certo? Foi, deu certo Graças a Deus, né, meu amigo? Replicou as vendas, né? Replicou Replicou Pra quem vendia 20, 30 Tá vendendo 90, 100, né? É Cara, sensacional, seu Pedro A gente tá muito feliz Eu acredito que todo mundo Você que doou Você que curtiu Você que compartilha Quantos vocês comentam Vocês mudaram a vida dele Vocês me ajudaram muito, gente Vocês me ajudaram muito Todos os seguidores do Alex Do Alex também A família do Alex Tudo me ajudando também Muito obrigado A esposinha dele também A Madalena Mudou a vida da família, pessoal Se tem uma pessoa que eu tenho orgulho de ajudar É o seu Pedro Muito obrigado Cara, ele tem meu contato Ele tem meu contato pessoal Que eu não passo pra ninguém Tem, eu tenho E ele não liga assim Ai, Alex, eu tô precisando disso Alex, eu tô precisando daquilo Seu Pedro tá lá ralando coca Não tem tempo pra pedir não Não, não Tá trabalhando Não, já fizer bastante por mim Graças a Deus Vai comprar uns? Olha lá, vai comprar Vai atender, seu Pedro Vai atender, seu Pedro Vai participar da rifa Olha lá Da rifa lá Vai participar da rifa da Nair Meu dia do meu aniversário Eu sou eu tenho Eita, será que você vai ganhar? Olha, tá rolando aqui, pessoal Comprou três cocadas do seu Pedro Você participa da rifa, olha lá Seu Pedro vai vender uma agora aqui Olha, será que você vai dar sorte De ganhar, hein? Olá, gente Eita Esse daqui é muito bom Minha preferida Quer falar uma, amiga? Não, tô tranquilo Tá de dieta? Tô de dieta Pão de mel, seu Pedro Pão de mel Olha que legal E você vende também? Na rua? É Que legal Vamos comprar da senhora, então Quanto é que é? Seis Seis? Caramba Quanto é que tem aí? Quantos pão de mel tem aí? Aqui? Segura aqui, Guel Deve ter uns 20 Então vamos fazer o seguinte Para nós alegrar essa live Vou comprar todos, senhor Para eu te ajudar Tá bom? Vamos comprar todos dela aqui Todos os pão de mel dela E aí você já compra com o cadu do seu Pedro Para entrar no sorteio Eu ajudo o outro, é isso aí Vamos lá, então Eu falei hoje com o cabelo Falei assim Ah, tô seguindo Cadê aquele moço bonito? Tô seguindo Aí ele deu o número dele Eu tenho meu sobrinho O pai dele Ele morou na rua, né? Que é o meu irmão Só que ele veio a falecer em 2017 Que é a rua judia, né? É que existe Olha aí, mais uma pessoa me encontrou aqui Eu falei com você no telefone aqui hoje em dia Ah, pra você é prazer É, minha sobrinha Já vou te dar um pão de mel de presente Eu acabei de comprar tudo aqui, ó Vou pegar um pra você Um pra você Um pro seu Pedro provar Olha, seu Pedro Você provar dela Três Um pra mim Um pro Miguel E um pra Nay Eu provei tudo Mas o resto é seu, tá bom? Ai, obrigada Você sai e vende ele de novo A gente vai comprar E vai ficar pra fazer propaganda Depois vocês me falam se é bom Olha que legal Vou colocar aqui, ó E a gente vai comprar depois Vem, moça, faz as contas depois Quanto é que deu aí pra te pagar, né? E aí, tudo bom? Graças a Deus Eu peguei a coltada Eu peguei a coltada, gente Eu peguei a coltada, gente E aí, enfim, não deu, né? Aí você põe o papilio no catá Ah, mas aí tá logo, tá vendo, seu Pedro? Você tem que vir mais vezes, seu Pedro O senhor fica enrolando Depois que eles vêm e puseram aqui na internet Eu tô vendendo as minhas... Dobrou a minha vez Vai vender ainda mais agora Aí, agora você vai comprar três também Pra entrar no sorteio? Eu comprei seis Sim, sério? Ela quer ganhar a panela, hein? Ela quer ganhar a panela Falei pra ela, ela tá falando Ele tá fazendo um sorteio de jogo de panela Que ela tá fazendo um jogozinho dela Ah, que legal Coisa boa Vamos ter que fazer mais de um sorteio, né? Porque tá vindo muita gente comprar aqui Vamos ver vários Já assina aí, já Tome telefone Deixa eu mostrar aqui legalzinho Ela assinando, aí, ó Já vai participar do sorteio aqui das panelas Vem aqui no seu Pedro Comprou três cocadas Já ganhou um tiquetezinho pra participar, pessoal, ó A gente tá incentivando o pessoal Vem comprar as cocadas do seu Pedro, né? A cocada do homem é boa Vale a pena comprar, né? Vale a pena, mano É, que você ganha dois tiquetezinho pra você participar Olha que legal Aí sim, hein? E aí, seu Pedro Muita gente já tá participando do sorteio da panela? Já pegou muito número aí? Já Aqui é dois, né? É, aqui é o mesmo número É Nove e nove Ah, então você vai mais um É, um vai ficar com ele e um com você Eu faço mais um É daqui Tá Ah, fica as duas aí? Tá as duas aqui Fica um deles Seu Pedro que sabe E esse fica aqui Ah Ah Não fica aqui Você que sabe, senhor Ela é três cocadas É um papelzinho É, é isso É, foi o nome dela Quem sabe que ela ganha E aí, moça Quanto é que ficou aqui pra eu pagar minha fatura? Ah, pode Faz tudo cem reais Eu acho que é seis reais cada Tem, né? Pô, eu acho que eu coloquei no bolso mesmo Pera aí Se você comprasse um pouquinho mais Eu tenho que ficar devendo Tipo, tem um cento e dois, ó Vou ficar com dois Pra dar pra alguém por aí Obrigado, viu? Deixa a ajuda de você aí também Aí, ó Deu certo? Vou comer o pão de mel dela ao vivo aqui Pra ver se é bom mesmo Ó Eu não costumo mentir não Se for ruim, eu vou falar, viu? Você vai na prova de fogo, hein? Ela tá confiante, Alex Ela tá confiante Ela tá confiante Eu acho que ainda tá bom Vamos ver se tá bom Não fica ruim, né? Sou Alex Tudo bom? Eu falei, eu tô muito grato Eu falei, eu tô muito grato Eu tô muito curiosa Eu tô muito curiosa Pra todos nós Eu vou te mandar uma direita Eu era moça que passou ali Quando você tava ajudando É um sucesso mesmo Tudo de bom? Deixa eu ver no paro, olha aqui Aí, coisa boa Nossa senhora É você mesmo que faz Ou você compra e revende? Um pouco Um pouco Um pouco Rapaz É bom, hein? Um pouco Dá água na boca Você faz pra festinha essas coisas também? Quer deixar seu contato aqui pro pessoal ver? Passa, passa aí seu contato O que você quiser passar? Só eu chamar aí pra precisar E-mail, WhatsApp, Instagram Meu WhatsApp é 11948550477 Passa o bolo gelado, tindim, chocolate Sensacional Maravilhoso mesmo, hein? Muito bom mesmo, pessoal Olha isso aí Nossa senhora Migazinho, experimenta aí, migazinho Deixa eu ver Depois você me dá metade do seu, viu? Você não vem com graça, não Olha aí Obrigado Bom, Luan? Nossa Tem um gostinho mesmo Tem um gostinho mesmo Sensacional mesmo Rapaz Bom demais Tchau 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 Prazer Prazer é meu Eu moro nessa rua aqui Ah, vizinho do seu Pedro Pode deixar Tchau Valeu Obrigada, viu? Valeu Tchau Obrigada, senhora Seu Pedro, ó Tô com uma quadra aí à tocada É? Ei, seu Pedro Só vai Só vê ela Bom demais Nossa, seu Pedro Negociador brabo Miguel Ah Vou falar pra você, hein A gente via contratar esse povo tudo Pra fazer docinho E a gente fazer uma festa na praça O que você acha? Concordo Na praça do cabelo A gente coloca lá pra fazer os pão de mel Ele pra fazer as focadas A Mayara lá pra fazer hambúrguer Hambúrguer Vocês quer que eu faço isso? Eu sou doido, hein Eu sou doido Convida quem chegar come Eu sou doido Eu faço mesmo Eu compro tipo uns 300 Aí quem chegar depois dos 300 paga, né? É Também não tem como eu pagar Acabar tudo com o mundo Não, seu Pedro Senão eu tô ferrado Não, eu sigo ele Bom 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 pra caramba Até escondi o meu aqui já Parabéns De parabéns, meu irmão Obrigada Agora que a gente matou a saudade do seu Pedro Conheceu um monte de gente aqui Leva uma pocaira pra Nayara Vou levar uma pra Nayara Lembra de Maracujá 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 E vou fazer o seguinte Sabe o que a gente podia fazer? É E de surpresa na casa do seu Laércio Pra ver como é que ele tá E fazer um alto ao vivo lá Bora, ué O que você acha? Eu topo A gente chega de surpresa Não fala Ele leva umas focadinhas pra ele Pode ser? Bora, topo Então, gente Um beijo Dá um beijo pro pessoal Olha Vou comer tudo Pessoal Seguidores do Alex Muito obrigado Pelo que vocês fazem por mim Deus lhe Tchau pessoal Tchau moça Prazer em conhecer ela também Tudo de bom Tchau seu Pedro Tamo junto Tchau Obrigado Olha pessoal Já já Daqui a pouquinho A gente volta online Com outro vídeo Ao vivo Lá na casa do seu Laércio Eu vou levar umas cocadas pra ele E uns pão de mel também Boa Tchau Tchau